Boa noite, vamos conversar agora com o vice-presidente do Bico Portugal, Dr. Jaime Pereira. Dr. Jaime, entrevista em direto à TV Zimbo. Com esta nova modalidade de se poder trazer quantas para aqui, o vice-versa, que também nos vai aqui explicar, o que é que isso poderá significar? Será que será a internacionalização da nossa moeda conversista? Bom, agradeço a sua pergunta porque é algo que nós também gostávamos de explicar, quer aos nossos clientes, quer a futuros clientes, é que isto é um primeiro passo, efetivamente, para a internacionalização definitiva do Kwanza e da moeda angolana, portanto, no exterior. Anteriormente a este momento, isto representou um esforço muito grande do governo de Angola na estabilização do Kwanza como moeda de transação efetiva no próprio país. E antes mesmo da sua internacionalização, este passo só faz sentido porque hoje em dia, e graças ao esforço que foi feito, quer pelo governo, quer pelo Banco Central, de efetiva utilização do Kwanza como moeda de transação dentro do próprio país, abandonando uma certa lógica anterior, de alguns anos atrás, onde o dólar ainda tinha alguma predominância. Bom, o passo natural é a sua internacionalização. e isto, efetivamente, a possibilidade de trocar fora do país, no caso em Portugal, Kwanza como qualquer outra moeda, como dólares, como libras, enfim, como qualquer outra moeda, é claramente um primeiro passo para a internacionalização do Kwanza e não só a sua internacionalização, mas a sua convertibilidade internacional. Mas como é que é feito este processo? Portanto, atualmente, o processo é muito simples. O processo é muito simples. Nós acordámos, nós, Banco Bic Português e Banco Bic Angola, acordámos com o Banco Central, com o Banco Nacional Angola, a possibilidade de podermos comprar Kwanza às pessoas que viajam de Angola para Portugal e vender Kwanza às pessoas que se deslocam de Portugal para Angola. Portanto, qualquer pessoa que tenha Kwanza, que é a sua moeda normal do dia-a-dia em Angola, ao viajar para Portugal, ou para a Europa por via de Portugal, pode-se deslocar ao Banco Bic, neste momento temos 15 agências espalhadas por todo o país, onde isso é possível de acontecer, e tranquilamente converter os seus Kwanza em euros e também damos a possibilidade de a converter em dólares, se for o desejo da pessoa, se, por exemplo, se ela for nossa cliente e tiver já uma conta connosca em dólares, e a pessoa, por algum motivo, tem os Kwanza e pode acreditar na sua conta imediatamente em dólares ou em euros. Simultaneamente, uma qualquer pessoa que vá... Não sendo cliente, neste caso... Mesmo não sendo cliente, é evidente que nós vamos procurar que as pessoas sejam nossas clientes, mas mesmo não clientes, atuais, podem beneficiar desse serviço junto do Banco Bic. Com estes benefícios que a internalização, podemos assim dizer, vai trazer para Angola nas relações financeiras internacionais, que benefício que isso poderá trazer? Vamos ver, eu acho que o principal benefício é uma maior estabilidade e, se quiser, tornar a moeda mais credível para todos. É, digamos, é um passo para que as pessoas, com a mesma naturalidade que usam Kwanza em Angola, possam usar Kwanza no outro lado qualquer do mundo. E isso torna a moeda mais forte. Isso torna a moeda mais forte. A sua possibilidade de ser transacionada torna mais forte. E isso penso que é a principal vantagem. A segunda vantagem que eu vejo é tornar muito mais simples a vida às pessoas e às empresas. As pessoas e as empresas não têm que se preocupar com as questões... Se tem que ir trocar a moeda, se não tem que ir trocar a moeda. Onde é que eu vou trocar a moeda? A moeda mais informal, menos informal. Isto facilita muito a vida às pessoas e às empresas. E isso é, naturalmente, o serviço que o Banco BIC presta aos seus clientes, desde logo, mas também a não clientes. A minha expectativa é claramente positiva. Obrigada. Conversa mentida com o vice-presidente do BIC de Portugal. Com quem falamos aqui, então, um pouco, fez este breve balanço do que foi... do que tem sido a atividade do BIC de Portugal durante este tempo que está aqui instalado em Portugal. de Emília dos Santos e Hilarios João Arbindo Ramos, em Portugal. Obrigada.